Só no balanço! Vai! Quem já dormiu de rede aí dá um gritão, menino! Vai assim o seu texto! Pal de pesquero! Tô aqui pra disputa, quero ser Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai, entrega seu coração Vai! Olha quem fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem! Quem sabe o bastinho do comandante aí? Vem, 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 vem! O pé na mesa da salizão Olha comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo, fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando O pé da parede Caru Caru Comigo tu viaja com ele Fazer Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Grupo aposta Ganha, ganha até a ganha Trago o bananço Agora, veneno Vou deixar da bagunça No meu, quer Grupo A Grupo TFM É meu grupo também Olha, tô aqui pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Fazer amor é fácil, eu quero ver O balanço da rede Olha comigo, tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, só bate as altas, vem com o avião Vai! Avião Iô, iô, iô Sucesso dos meus trappers A música mais tocada do país Filipe Amorim Olha a vibe Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Até o saudade da gente No quarto botando o terror Vai! Madro! É gostosinha demais Léo é top 1 De perto cds gravando em LR E volta, vai, volta, vai Acabouro! Oi! Ai, 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 ai Foge quando você joga Nesse olhar de perigosa É bom demais, Cheguinho Ai, 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 ai Foge quando você se... Com essa cara de... Oi! Ai, 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 amel Foge quando você se... Com essa cara de marrenta E é bom demais Ai, ai, ai Show da aspeira Vai! Vai! Vamos! Swing do bom manante Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tomara o magro! Tô me sentindo carente Léo nunca mais Léo nunca mais Vigou A teu saudade Da gente O quarto Bota no terror Saudade Da pica da malvada Tá sentada A malvada É gostosinha Olha se é Saudade Da tua voz Pode ó, Gis Falando Indecente Volta, vai Volta, vai Volta, vai Vai! Vai! Ai, 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 ai Chama! Ai, 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 ai Eu tô com você Chama! Ai, 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 ai Bora, bora, pão bonha Com essa cara de perigosa Vem com o avião Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ui Oi Ei, meu avião Tia, Tia, Tia 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 Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, Tia, Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Tia, 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 Tia Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaso Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vaso Me liga nem pensar Toma, toma, vá pro vaso Toma, risculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma, toma E se dane, hein? Ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah Tá já nada? Ah, oi, ah, oi, ah E se teu ex não deu valor Te prometeu posso Eu queria saber fazer isso Me fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer Quem é que não fez Fernanda Lucena Os boletos que lutem, meu amigo Mas se prepara, eu vou fazer Canta, menina, vai Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Super nova Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Sabe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce Pupapa Sabe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce E se teu ex não deu valor Te prometo é um falso amor Calma que eu tô aqui Se prepara, eu vou fazer Se prepara, eu vou fazer É doutor Samuel E se teu ex não deu valor Te prometo eu vou Calma aqui Adorei Adorei seu calça Tenta aí essa pluma Vai, Dan Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Eita, menina Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Tu sabe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro país Desce devagarinho Que lindo Hoje faz Que lindo Né, tio? Me liga Xande Avião Os boletos que lutem, meu patrão É defende no Xande Não para de agradecer, vai E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Tá louca pra que Acabou dessa rama Que tá menina Alguém A posição que vai querer Vem, vem, vem Vai Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Aqui, aqui, aqui Show, Gabriel Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Tchucu, 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 tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Edson Beto, tá para aí Volta, é rabo Sandy Bom de mídia E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Tá louca Você não para, meu Olha aqui, então Mas, filha, já calma, meu filho Emocionou, emocionou E me chamou no WhatsApp Querendo Olha, tá louca Para quem tá Os boletos Que luta Galeguinho, já É Vai Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum E dá tapinha no bumbum E dá tapinha no bumbum Chegnaviou Chegnaviou Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Me bota de quatro E dá tapinha no bumbum Tchucu 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 Fala, fala, e me deixaram engajar E meus amigos falam Olha, não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha E o que? Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero brinquedo Ela aperta, apertou muito já Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão E me malta É o chão de avião Maíra Catão Histórias E todo dia ela brinca com comenta Estão tudo, 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 tudo Nada a parar Que lindo! Vai lá E me deixa de diga de castigo Vamos apontar, mas não deixa eu ver Mas não Tem um lado bom também Fred! Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E galeguita com... Ela aperta a minha Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Ela é meu amorzão Ela aperta a minha Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Maltrata o avião, vai! Chá de avião É o Chá de avião Já me envolvi com outra Mas não consigo O seu abraço Só você que tem Olha o seu beijo É só você que tem Volta a beber Oi! 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 Show da linha! Vai! Volta! Medo, peitão Mas eu me diga Como é que será amanhã? Diga, diga! Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Mas eu tô com saudade E vem com o comandante Oi! Vai, Maíra! Dá-me comigo, me diga o outro Mas não O seu amor Você que tem Mas o seu beijo É só você que tem Volta, volta, volta Olha que eu tô com saudade Eu tô com saudade Naquela sentadinha Que tu tem Volta, peitão Olha que eu Eu tô com saudade Eu tô com saudade Naquela sentadinha Que tu tem Eu também tô Eu tô Aquela sentadinha Sentada Palhacinho Volta, TV Xaulim Iluminando a fila do povo E aí, e aí, e aí TV Asa Branca Rádio Liberdade Para Juscelino Gente, que coisa boa tá aqui Eu acho que vocês têm noção do Do trabalho que foi sair esse evento Três vezes, né Fredinho? Três vezes Marca, cancela Marca, cancela Marca, cancela Mas Meu pai e minha mãe Sempre dizem uma coisa Que é assim Viu, Fred? Se não deu certo É porque não é o final ainda No final tudo dá certo E A gente praticamente Triplicou os ingressos Que a gente tinha vendido Então eu queria uma salva de pão Pra TFM Pra credibilidade Que Caruaru Entrega na mão desses caras E o que eu entrego A minha carreira A esses caras há 17 anos Não sei se o Fred lembra A primeira O primeiro comercial de cerveja Que eu fiz na minha vida Foi Tuco Fechou Em 2004 Lá A gente já vou numa casa Aqui em Caruaru Lembram? Dingo, eu e Solange Então eu tô muito feliz Isso aqui tá acontecendo Dez mil pessoas aqui Com Zé Vaqueiro Com Natan E essa cidade Eu amo demais Então Quero marcar com vocês Dia 18 de junho De meio dia Eu vou estar no alto do Moura Tomando cachaça Pra noite A gente tá no pátio do forró E descontar Dois anos Sem São João Nesta porra Nós vamos descontar isso Em uma noite só Então Eu queria agradecer O carinho de vocês A compreensão A credibilidade Que vocês nos entregam Por isso que esse evento Hoje tá tão lindo E só tenho a agradecer A todos vocês Tô muito feliz Por isso que eu entrego A minha carreira Na mão do Fred Toninho e Magno São meus amigos particulares Independente de serem Meus contratantes Eu amo vocês, viu? Se o mercado tivesse mais três Como vocês O negócio Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Que o avião no avião Se cairia perfeito Lamei Lavei a roupa Lavei o teu cheiro No coração esqueci Fui no sul Tão é caro Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Lavei a roupa De cama Fazem filhos Deixaram na casadora No coração esqueci Por isso Aí, rapi, ó Material de limpeza Não limpa amor Não limpa amor Aí, recatão Ao vivo Cê não avisou Avisou O meu coração Tava passando só de visita Meu amigo Jair, o seu abraço é meu comandante Que o Ave Navio se cairia a perder Pra ver Ave Assim feliz Amacílio, meu amigo Jonas Lira O Natanzinho que nasceu feio Feio, mas é rico É, mas... Tudu, eu quero essa lua, viu? Material de limpeza, limpa sujeira Jornalino, você é linda, tá por dentro Não limpa, amor Calegui, não limpa, amor Não limpa, amor A beleza da rosa A beleza da rosa da rosa Amor e raiva, andam lá, andam lá Bota a retada e se quadra É o que tá tendo É nascidez e amor pra todo lado Onde é que dói, diga? E ela não tá me atendendo De perto Ai, que vontade de tacar meu celular Na parede Caregui nas encomendas Ai, que vontade de tacar meu celular Marcelo Moreno Barraca Pode ser, não Onde é o ar, né, Abel? Fala, famonha É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Não deixe o seu recado Pode sinal É o que eu Valeu, Galegui, tá se empolgando, avião Valeu, Galegui É vídeo, Galegui É o cheque do avião Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só minha vida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lá, dá lá Portar retrato, se quadra Tudo quebrado É o que tá tendo É tá Tá doendo Ela não tá me atendendo Monte Mídia Oh, baby Ai, que vontade de tacar meu celular Oh, baby Olha assim Ai, que vontade de tacar meu celular Na parede Ah, 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 ah Oi Pode sinal Você não fez Pode sinal Amigo Rony Silva É o que eu escuto Quando eu ligo Ah, ah, ah Pode sinal Esse meu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Oh, baby Oh, baby Fred, hoje é passar o dia em casa É escolher a cor do carro É não? Fred, Toninho e Magro Meus três amigos Cheio de avião e com a gente Cheio de avião e com a Arua é assim Abel 4h55 da manhã Vai botar pra ouvir essa aqui Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Ali! Você tava tão bonito Ridi demais Parecia até que nada aconteceu Cheio de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Ainda tá vindo Me diz Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Sem jeito ali Eu não quero viver na soledade Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta, tô fazendo falta Caruaru, que saudade de você, bebê, de ser Mais um aí, ó! Que lindo! Pedro Feitosa, meu patrão! Fim! Com meia-noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço o passo na escada Cortina de seda, no seu corpo no Caruaru Em toda cama que eu durmo, só pra você Só pra você, só pra você Seus olhos verdes de espelho, brilham para... Amigo Flávio de lá! Seu corpo inteiro é um prazer Oh, ao sim Tadinho no meu quarto, eu aguardo sem você Fico falando com as paredes até o amanhecer Fico falando com as paredes até o amanhecer E cada cama que eu durmo, só pra você Fico falando com as paredes até o amanhecer Fico falando com as paredes até o amanhecer Fico falando com as paredes até o amanhecer Tadinho no Windows Pra mulher aqui virar na boca Agora eu dou aquela dose pura Pra dar uma ativada na noite Hoje dá tudo Agora em 2022 Xan de Avião Tá fazendo 20 anos de carreira Entre Xan de Avião Entre Aviões e Forró E meus amigos Fred, Toninho e Magno Faz parte dessa história E Caruaru também faz parte dessa história São 20 anos de muita música boa A partir de agora Eu vou abrir Eu não gosto de chamar de baú não Não é baú não Aqui é outra coisa Aqui é uma enciclopédia musical Pra você ouvir E mostrar pros seus filhos Vou começar assim Andei falando muito Muito só que agora eu me cabe Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de dor Você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Nessa dor ter um fim Bora, Chaulinho Bora, Chaulinho Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Maíra bebendo de novo É ali Vamos lá, meu prefeito Andei falando muito Só que agora eu me calei Ah, ah Sei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não Amava você Falei que não Queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o meu bem Eu ia te voltar Apertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só que, Bora lindo Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo Eu poderia estar bem Só que não Tô em Caruaru de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Essa Essa é a dor Sucesso gravado pelo comandante em 2008 Eu falei em 2008 Vem comandante Por que você Tá fazendo isso comigo Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu faço dá certo contigo Sofro demais Acho que vou morrer Também Eu só queria pelo menos uma chance Uma Pra poder dizer Só um pouquinho já era o bastante Sempre que desse Só pra falar de amor Caruaru Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais eu tenha paz Jodinho Meu coração é sincero Te amo, te quero Jamais se esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, bote isso Na sua cabeça Meu coração é sincero Te amo, te quero Jamais se esqueça Não vai encontrar alguém como eu Na sua cabeça Tem que acreditar Depois Que a gente tiver junto São as coisas boas Nós dois Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Que a gente tiver junto E nos teclados Orleans Vai! Oh, música Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais eu tenha paz Meu coração é sincero Pega as potes Cadê? Não vai encontrar alguém como eu Pode isso Na sua cabeça Nós dois Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois Que a gente tiver junto As coisas boas vão ficar Avião E no baixo tem LJPS LJPS Vai lá que longe de você Já nem sei o que fazer Por onde andei Não consegui nem encontrar Longe de você Os meus dias já não tem calor Não tenho amor A minha vida é escuridão Eu já não posso ver Só você Eu lembro logo o seu olhar Eu vou dormir sonhar de novo Pra com você acordar Bom de Mídia Sonho 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 No sonho Eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você E tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar Eu só te peço Volte logo Mas se demora Mas se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de fogo Eu não mereço ouvir Te ama Te ama Te ama Te ama Me avisa Vai voltar Vem que a vida é teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama Chama, chama Chama, me avisa Vai voltar Vem que a vida é teu paraíso Eu tô querendo te amar Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Desconta qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou sofrendo assim Pelo jeito você não vai mudar Que tal a gente ficar sem se ver? Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe Faça ver Que eu realmente sou para você É melhor dar o tempo Pra nós dois Tente entender Que o lance É não deixar transparecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo É construir a nossa história Tudo que tem na memória Nada jamais poderá acabar de vez com todo o nosso amor Será por pouco tempo Será por pouco tempo Vai ser bem Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor E aí, garoto Nem eu sei De onde vem tanto querer Tem eu mesmo Fico esperando você Fico esperando você Chamar pra fugir com você Na outro lugar A gente se amar A gente se amar A gente brinca Nunca mais E aí, garoto E aí, garoto E aí, garoto E aí, garoto Ele te convoca Ele te convoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo o charme que puder Pra ver se me vencer Olha pra você Daquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Dos lugares que você está Quer aparecer De qualquer jeito Pra você lutar Pra quem sabe Eu pego a letra Eu posso decifrar Seu jogo de amor Nós dois Já que já cantei, mano Já E quando o telefone Acaba Você já não quer Atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar Com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu Caru 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 Vai! Amor com você A noite Vamos beber Eu fiz Eu fiz Eu fiz o que acredito Perdi Caru 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 Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era... E vim com um pedaço de você em mim Mas hoje eu quero te ver Pra me entregar O jeito que você faz é carinho Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo seu corpo só pra mim E como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Piratação E como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Deberta aquele cheiro Aquele cheiro no quarto Caraca Aquele cheiro de amor que vem chegando Que era pra... E vim com um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como, 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 eu... Olha, Tio Oi, 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 oi E como eu quero O cheiro de... Maruinho o quê? Grupo aposta ganha Cadê meu magocinho? E como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Fazendo seu corpo só pra mim Não ligue se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quiser saber Com quem, aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai a lutar Mas não descreve o celular Eu vou te rastrear Quem ama O tempo bom Ei, não é ciúme Eu confio em você Vou estar sempre onde você estiver Primeiro estará ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se faltar fazer amor Eu largo tudo Tudo e vou a luta Mas não descreve o celular Eu vou te rastrear Caruaru Ei Eu vou cuidar de você Bom de mídia Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler até seu pensamento Tô pra saber se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento A mãe vai duvidar A mãe vai duvidar Magno Te dar inveja ao amor assim Eu vou cuidar de você Todo momento Sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber Só pra saber Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Ouvi falar que você tá pensando em mim Ouvi falar que você tá de namorado Mas eu só faço a tempo pra não ficar sozinho Tem hora só bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Se fazendo O que é que eu tô fazendo? Andou reclamando porque vacilou Me perdeu Mas sei logo Falou mais rápido E você nega até a mão E não me ama e não quer Cararul! 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 Eu sei que a vida sempre Se é louca E não me ama Cararul! Cararul! Xã de avião não tem fã Xã de avião tem torcida, meu patrão Vai, vai! Saiba que eu sei que a raiva Que é louca por mim E não quer assumir Sei que dá Vou namorar Mas a cara Quer tá aqui do meu lado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Marcelo Marano Barraca Melado não, a desgraça Grande avião Grande avião Desce a cara da Adrina, rapaz E quando eu a vi vencer Ela é rouqueira E no domingo tava achando que era pagodeira Tô me ouvindo rap e disse ela é panqueira A noite tava vivido, Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim, porque era verdadeira Quando a gente dançou E quando a gente dançou, parou É linda, senhora Ah, e quando o beijo é sua boca, vi que ela é doideira Quando ela ficou zangada, vi que ela é madeira É Pegas, podes Cadê o meu? Cadê o meu? Nem moço Eu vi a janela a noite inteira Quando a gente dançou, por que ela É vídeo É linda, se garante no que faz Maravilhosa Ela, ela Hip-hop, punk, rap Ela, 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 ela Jonas Lira Tá namorando, né? Um reação Beijinho, vai É linda, sim Oh, coisa linda É linda Você já viu o avião dele, já viu? O avião dele sou eu É, 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 é É linda, se garante no que faz Ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Ela é boa demais A metadeira do pirata Sou, sou, sou Ei, ei Deixa de tantar, né, amor Sou gordinho e dinheiro Se você não me quiser Vou procurar Cadê as minhas aviozeiras? Cadê? Cadê? Cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Que eu não quero Não, não quero sair com você É, é, equipe do vagão aí, viu? Parê, vagão Não tô afim do seu dinheiro Meu amigo Elinho Aragão Lá de Santa Cruz do Capibaribe Eu tô chegando, Elinho Vai Lá de Santa Cruz do Capibaribe aí Terra boa Lá de Santa Cruz do Capibaribe aí Já acontece aqui, ó Vai Grupo Aposta, ganho Vai Ainda sinto Do teu beijo em minha boca Ainda sinto sua mão É vídeo E eu não quero Seguir assim Estando com ela Só vocês, vai Comigo Não deixa Tem dias Contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero Seguir assim Estando com ela Caruaru E todos Estando com o outro E no chamado E todos Jonas Lira Estando com o outro Olha É o guitarrista ali É lindo, é um gato Tiago Sobral O mais gato gostoso, vai Ele tava onde? Lá de Santa Cruz Fleming E aí Lá de Santa Cruz Si e o maroto Vai Só mande uma D'Alto Cor Eli Vai Boja aí, meu amor TV Asa Branca, Rádio Liberdade Léo, não se esqueça de mim Quando você estiver Vai, vai, vai Quando você diz Que me quer Meu coração chora De dúvidas Dói no coração Em saber Que tem outro alguém Com você Ganhando o seu Ó pirata Vem Vem perto Você desgavando o estéreo Quem quer mais de tudo Pra dar certo Nessa sua indecisão Gravata O meu coração Que já se... Santa Cruz ou Copibaribu, né? É Um lindo momento de amor No meu pensamento Quem é o peruca do baixo Quem quer mais de... Olha aí, JTS Caruaru, por favor, muito alto Se era pra ser assim Então por que cuidou de mim? Se era pra ser assim Diz que me quer Diz que me quer Mas comigo não Ficou Vamos embora Vamos embora Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa Não sente Santa Cruz ou Copibaribu É que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme O Iuka tá no ao vivo, Iuka Sai daí, macho Na gente Se ainda ontem a gente fez amor Os momentos que lutam De pés e mãos a tarde as torres Eu vou até levantar que a pressão é agora Me diz E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Eu disse Tô aqui Supernova E na guitarra tem ele Tiago Sobral Vai Tem avião zero aí Perpetuo, ao vivo Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O seu beijo E o teu cheiro E o que mais? E as lembranças da gente Lembranças daquilo que a gente não viveu Quero barulho, é nóis Eu vou pedir Bota Eu tô mandando agora O magro O táxi O que é a bola é diferente O fotógrafo De onde foto Peruca no baixo Quem avião zero Não brindou Eu vou pedir pro garçom Bota o CD do zero Do jeito que tá tudo trocado Eu tô mandando Vou dar de se buscar Pra gente a paz igual Você do posto Vai 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 Jardim Sempre Tomando todas Tentando não lembrar Mas não sai da minha mente O teu cheiro, carioca Isso não é água não, minha senhora Isso é vodka E as lembranças da gente TFM Marcelo Moreno Pede amor, vai Eu vou pedir pro garçom Bom de Mídia Bom de Mídia Viu E cedo que eu ganho Eu tô mandando agora O táxi Te buscar Bora com a boia A gente a paz igual Rodrigo Donzelo Xandavião 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 Eita, tá chegando o seu jogo aberto Gravando em estéreo Amor Tutu Tem que ser em casa, meu filho Chega perto de mim Chega perto de mim Supernova O teu xandavião O teu xandavião É que nem nota de cajão E tem que me alcançar E não quer mais que te larga O teu xandavião É que nem fogo na fornalha Que vai queimando a minha alma E na hora E na hora de xodosar O teu xandavião Eu dou abraço e pouco espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xandavião É igualzinho a dor de dente É a dor de dente Que só passa de manhã Mas tá na volta Quando o sol tá se escondendo Mas tá na doer Olha a lua aparecendo Mas tá na volta Quando o sol tá se escondendo Mas tá na doer Olha a lua É ali Chegna o avião O avião Chegna o avião O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu Eu te amo Demais Eu que sempre acreditei Nas suas juras de amor De repente você some Não atende o telefone E se quer me desamor Enquanto Quero ouvir você falar Mas vem O silêncio E as horas Passam Eu quero ouvir você falar Mas vem O silêncio No pequeno celular No pequeno celular Será Que esqueceu de mim Nas noites que me deram Você Enquanto as horas Passam Eu quero ouvir você falar Mas vem O silêncio No pequeno celular E as horas Passam Eu quero ouvir Eu quero ouvir É perto do CD Pedro Feitosa Sem querer Por que? E agora tá sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Por favor Caruaru Que te deixando a vir Mas isso Se fosse amor Tenho certeza Saberia Eu não me entrego Não faço o dente Não tenho Brinquedo Mas isso fácil É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia Jonas Não faço o dente Não faço o dente Ei, ei Calma meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou, eu vou Eu vou te dar o que quiser Porque se diga Esse nosso amor Mas você gostou de amar Eu quero ver Eu quero cheiro Eu quero tudo Vai Eu quero cheiro Tudo 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 Você Carioca É na pegada Tudo 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 É na pegada Quando eu desci aqui Caruaru em cima do trio Na trilha Eu toquei essa aqui É ali Vai Esse som é Vai Vai toca No toque E fazer E mesmo Você vai Caruaru E vai rolar Tu, 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 tu Semelha relar Na terra amaga Só Eu vou beijar Semelha gelada Quem não vai embora Joga o abraço e me diz Fica avião Fica avião Fica avião Vai Esse som é envolvendo Vai fazer Você vira Vai Então Caras Oi E no toque O Mateus Você corta o branco aqui No paredão E fazer E mesmo Querendo ou não Você Uau Uau Eu vou beijar Sapo Porque a gata não E vai rolar Vai Você vem Você vem Eu vou beijar Na terra amaga Só Para aqui Eu vou beijar Eu vou beijar Sapo Para a gata Diga Du, du, du 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 Vai Antes do Tik Tok nasceu Já fazia isso Olha que o avião chegou Na letra Ele é sim Mulherada Vá me na boca Pulega mesmo Você na pisar Em arrascadeiro Olha que o avião chegou Tá todo mundo animado Cabrera tá em cima Você não tá preparado Mulherada Vá me na pisar Eita, eita Mulherada Vá me na pisar Cê na pé ao chão Chão E, 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 e Um Du, du, du Du, du Du, du Du, du Tom Vai Vai Na cabeça Roda, roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça O comandante caro O copo na cabeça Olha que roda Olha que roda Roda, roda, roda Roda o copo na cabeça Roda Cê na pé ao chão Chão Vai 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 Aonde, aonde Tiago Só Cal, 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 cal E a galera da rodinha Te valorizando e você Embaixo, embaixo, embaixo E a galera da rodinha Te valorizando e você indo até Embaixo, embaixo Não chora Já, já tu esquece Ele é quem vai Não chora Ele Sempre E a galera da rodinha Batendo Bat 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 Olha que a galera da rodinha Bat 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 Cê tá muito guloso Ali Bat 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 Tchau 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 Há muito tempo que te quero Dizer que tô apaixonado Mas fico calado O que vou fazer? Quando eu tô pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é vontade Bonito é o amor Com você eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Bom de mídia O meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que tô apaixonado Pabllo Fico calado O que vou fazer? Quando eu tô pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Viva Com você Está em seus braços E Bota É isso aí vai Porque eu sempre E o meu coração Sonho acordado E o Eita palhaçinho Olha que é de bar em bar De mesa em mesa Bebendo Tomando cerveja De bar em bar Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Foi, 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 foi Olha que foi no risco Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo Onde é o álbito Onde é o álbito Foi, foi, foi no risco Eu te conheci Dançando Fazendo parra Ou nem há Descure Dois Uh O que é só pra você? Grupo apostar Ganhou com a batalha Dudu Dudu Vou te levar pra cama Vou te deixar Júlio doido, hein? Caiu o remoto, tamo junto Você vai ficar tesoura Vou te abraçar, vou te beijar É loucura de amor Eu sou poça total Quem não tá cansado aí, levante a mão Um, dois, vem, vem, vem Quem? Quem? É o palhacinho Quem é o? É o Fred Pra Magno Quem é o? É o palhacinho Quem? É o palhacinho Cariocas Sou eu TFM É o palhacinho É o palhacinho É o palhaca É o palhacinho Transcrição e Legendas Pedro Negri